As agências da ONU, a Organização das Nações Unidas, classificaram como um retrocesso a eventual aprovação da proposta de amenda constitucional 181. Trata-se da PEC que quer proibir todas as formas de aborto no país, incluindo as legalizadas, como em caso de estupro, por exemplo. No comunicado, a ONU alerta que negar esse tipo de serviço pode colocar em risco a saúde física e mental de mulheres e meninas e que o sofrimento delas pode constituir tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. A análise da PEC do aborto foi retomada hoje em Brasília por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. O objetivo é concluir ainda nesta semana a votação dos destaques, as emendas apresentadas por partidos e parlamentares que garantem o direito ao aborto conforme uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado. A sessão foi marcada por protestos. O repórter Welson Kalinovski acompanhou. Mulheres a favor do direito a decidir pelo aborto em situações muito claras. Quando a gravidez for causada por estupro, causar risco de morte à mãe ou ainda quando for constatado que o feto não tem cérebro. Esta última hipótese é a anencefalia. E mais comum do que se imagina no Brasil. São 3 mil casos por ano, com 99% de morte dos recém-nascidos. O protesto marcou a reabertura da análise da PEC 181 na Câmara dos Deputados, proposta que veio do Senado Federal para ampliar a licença maternidade para mães de bebês prematuros. Mas com o apoio da bancada evangélica, o relator da PEC, deputado João Tadeu Mudalen, do DEM de São Paulo, incluiu no texto, por 18 votos a 1, o veto ao aborto em qualquer situação. A prática seria criminalizada, ao contrário de decisão do Supremo Tribunal Federal, em 30 de novembro do ano passado, que considera legal a interrupção da gravidez até o terceiro mês de gestação. O legislador de 1940 reconhecia que a mãe ameaçada de risco de vida, ela precisasse ser preservada, até porque ela é mãe de outras vidas. E uma mulher estuprada não poder tirar de si a prova do crime. A oposição ainda tenta manter o texto original da PEC. Eles entendem que será difícil vencer na comissão especial, mas ainda há pela frente os plenários da Câmara e do Senado. Nós queremos que a PEC seja aprovada apenas com esse direito das mulheres mães de bebês prematuros. A deformação é que demonstra que eles não têm razão, então eles têm que entrar sorrateiros, eu diria, com um apelo eleitoral que não ajuda o Brasil. Por isso que eu tenho certeza que esta PEC não passará. Pelo direito ao aborto legal, a pressão também vem de fora. Uma campanha lançada pela Avas, que já conta com mais de 160 mil assinaturas. Como é que você pode obrigar uma mulher a assumir um risco de vida sem diálogo coletivo, sem consulta à sociedade, e sem pensar na saúde pública mesmo, os índices de saúde pública, as experiências dos outros países do Uruguai, por exemplo, depois que eles autorizaram o aborto nesses casos, diminuiu em 30% o número de casos de aborto. Então essas mulheres precisam de acolhimento, elas precisam de orientação psicológica, elas precisam de compreensão da sociedade, precisam de espaço de conversa e de diálogo, e não de repressão e não de criminalização.